E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um episódio da série em que abordamos cada uma das seleções que vai disputar a Copa do Mundo e hoje é dia de falar sobre a Austrália, que suou um bocado para chegar ao Mundial, mas conseguiu essa classificação e sonha em conseguir passar de fase mas sabendo que é muito difícil porque tem França e Dinamarca no grupo. Esse vídeo é feito com patrocínio da CampoBet, que é um site de apostas que atua aqui no mercado brasileiro desde 2018 trabalha sempre com ótimas cotações e tem um bônus de boas-vindas que pode chegar até a R$650. O valor que você investir, até esse valor limite, a CampoBet dobra para você fazer as suas apostas no site e não precisa ficar restrito ao futebol, a CampoBet oferece apostas em mais de 40 modalidades realmente se você tiver conhecimentos diversificados pode ganhar um dinheiro então clica aí no link da descrição do vídeo ou aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela para que você faça o seu cadastro e comece a fazer as suas apostas na CampoBet, ganhe um dinheirinho só lembra sempre de apostar com responsabilidade. A Austrália está longe de ter uma geração brilhante, nas eliminatórias ficou em terceiro lugar no grupo atrás de Japão e Arábia Saudita. Dessa forma foi para a repescagem, primeiramente contra os Emirados Árabes que ficaram em terceiro lugar no outro grupo da eliminatória asiática e vale a pena fazer esse parêntese, né? A Austrália está lá na Oceania, mas no futebol disputa as competições como um clube da Ásia e a Austrália ganhou dos Emirados Árabes por 2x1 na semana seguinte enfrentou a seleção do Peru e após um empate por 0x0 no tempo normal e na prorrogação num jogo bem horrível por sinal, conseguiu ganhar nos pênaltis graças ao goleirão presepeiro o Andrew Redmayne, o goleiro que entrou no último minuto da prorrogação só para catar os pênaltis mesmo e catou um pênalti mesmo, foi decisivo na classificação. O técnico é o Graham Arnold, australiano mesmo, 59 anos, com experiência no futebol local ele que ganhou duas vezes o campeonato australiano, uma com Central Coast, outra com o Sydney FC assumiu a seleção após a Copa de 2018, conseguiu a classificação, embora o trabalho não seja brilhante e ele tem muita experiência com a Austrália, ele foi auxiliar técnico por 10 anos, entre 2001 e 2010. Como o Campinho deixa claro, a Austrália não tem aí muitos jogadores renomados, né? Aqueles caras conhecidos aí do futebol europeu. O esquema tático normalmente é um 4-2-3-1, né? O Irvine e o Aaron Moy aqui no meio campo, o Rustic fazendo o papel de um meio atacante, de um camisa 10 embora não seja o jogador mais criativo do planeta, são dois atacantes de muita velocidade pelos lados o Boyle e o Mabil. E em alguns momentos, até por característica, a gente vê a Austrália jogando numa variação com um homem à frente da defesa, que é o Aaron Moy, que não é propriamente um volantão ele é um jogador criativo, que tem bom passe, até jogou Premier League mas aí o Irvine e o Rustic aqui como meio campistas, caras de mais força física o Boyle e o Mabil fechando, né? Então na postura defensiva, a Austrália normalmente joga assim com duas linhas de 4 e o Aaron Moy entre essas linhas, não pela capacidade de marcação mas até pensando em ligar rapidamente um contra-ataque mas vamos falar jogador por jogador aí, pra gente ter uma ideia de quem são esses camaradas dessa Austrália que não chega muito cotada a passar de fase, até porque o grupo é difícil, né? França e Dinamarca são muito favoritas o goleiro Matthew Ryan é um dos atletas mais conhecidos da seleção ele que já tá aí com seus 30 anos foi titular da Austrália nas últimas duas Copas do Mundo atualmente tá jogando no Copenhague, da Dinamarca mas vale ressaltar que ele começou a temporada como titular e perdeu a posição, tá? nesse momento ele é reserva do Copenhague na última temporada tinha sido reserva da Real Sociedad depois teve uma temporada no banco do Arsenal a última temporada do Ryan como titular, de fato, foi lá em 2019 e 2020 que ele jogou pelo Brighton, né? Um time da Premier League foram três temporadas e meia por esse clube anteriormente tinha passado pelo Genk e pelo Clube Brugge da Bélgica jogou também no Valencia ele é um bom goleiro, mas já não vive seus melhores momentos e vale a gente falar aqui do Andrew Redmayne que foi o herói da Austrália pra essa classificação ao Mundial é um camarada de 33 anos, bom pegador de pênalti, barbudo, né? carismático, meio presepeiro fez toda a carreira no futebol australiano, tá? atualmente é jogador do Sydney, clube que ele defende desde 2017 na lateral direita o titular é Fran Karatiti, né? tem esse nome meio croata e ele realmente é croata nascido em Zagreb, formado no Locomotiva da Croácia e ele nunca jogou no futebol australiano mas como tem origens familiares, ele tá jogando pela seleção até o momento são 11 partidas e um gol o Karatiti é atleta do Brexia da Itália tá na sua terceira temporada pelo clube e tem 26 anos a outra opção aqui pra lateral direita era o Nathaniel Atkinson que é jogador do Hearts da Escócia mas ele sofreu uma lesão, provavelmente não vai pra Copa então o próprio Bailey Wright, que na verdade ele é mais zagueiro nesse momento mas já foi lateral em outro momento da carreira ele aparece como opção pra fazer essa lateral direita, tá? é um jogador mais alto, atua no Sunderland ele foi titular na temporada passada no Sunderland quando subiram da terceira pra segundona mas nessa temporada tem sido um reserva utilizado eventualmente ele é zagueiro, no clube ele joga como zagueiro mas na carreira já foi lateral, então é uma alternativa na lateral esquerda o titular é Aziz Berrit jogador que já tem bastante experiência com a seleção disputou as Copas da Ásia de 2015 e 2019 a Copa das Confederações 2017 foi titular na Copa de 2018 também ele que atualmente defende o Dundee United da Escócia a zaga deve ser composta pelo Trent Sainsbury que é um cara que apareceu prometendo muito aí na Austrália chegou até uma passagem pela Inter de Milão em 2017 foi titular da seleção em todas as últimas competições inclusive no Mundial de 2018 mas a verdade é que nos últimos anos ele teve problema pra se firmar passou duas temporadas no court-trike da Bélgica onde não jogou grande coisa tem mais de 60 jogos com a camisa da seleção e está muito bem ambientado, tá? porque nessa temporada ele se transferiu pro Al-Wakra que é um clube do próprio Qatar onde será disputada a Copa como outro zagueiro eu coloquei aqui o Kai Rowles que é jogador do Hearts da Escócia um zagueiro canhoto, mais jovem 24 anos de idade ele foi o titular e jogou todos os minutos nas partidas decisivas aí das eliminatórias, né? contra a Emirados Árabes e contra a seleção peruana ele foi o zagueiro aqui pelo lado esquerdo e acho que na Copa do Mundo ele vai ter essa oportunidade também o Milos Dejenek é outra opção pra zaga um atleta de já 28 anos integrou o elenco na última Copa mas não chegou a jogar ele que atualmente defende o Columbus Crew dos Estados Unidos jogou duas temporadas e meia no Estrela Vermelha da Sérvia jogou no Al-Hilal na Arábia Saudita passou pelo Japão começou lá no futebol alemão o Harry Sultar é a outra opção de zagueiro e é um camarada que chama muita atenção pelo porte físico 1,98m e não é só que ele seja grande o bicho é parrudo, é um jogador realmente muito forte joga no Stoke City da Inglaterra só que ele sofreu uma lesão no final de 2021 e tá voltando a jogar agora nessa temporada ele fez apenas duas partidas pelo time sub-21 do Stoke o que acontece muito no futebol inglês jogadores que estão voltando de lesão jogam ali pelo time de base um time B digamos assim então a presença dele na Copa do Mundo é dúvida por esse aspecto físico mas o que realmente chama atenção nesse jogador é que ele tem 10 partidas com a camisa da Austrália e 6 gols marcados a média dele é muito melhor do que qualquer atacante que a Austrália tenha mas aí vale a pena explicar esses gols que ele marcou foram 2 contra Nepal 3 contra Taipé e 1 contra Jordânia então é aqueles jogos ali contra adversários mais frágeis principalmente no ponto de vista físico que os caras usaram e abusaram do fato de ter aí um bambu na área um cara que é muito forte e bom na bola aérea mas tecnicamente o Sultar não é grande coisa não e pra não esquecer ninguém o Joel King é um lateral esquerdo ele é o reserva aqui do Berriche aparece como uma opção é atleta do Odense da Dinamarca mas deve ser reserva mesmo o Berriche é uma das referências até pela experiência que tem no meio campo a dupla de volantes é Jackson Irvine e Aaron Moy o Moy é um jogador mais construtor aquele meio campista que arma o time de trás o Irvine já é um cara melhor na marcação chega mais junto fisicamente um jogador que sabe se impor em campo ambos são remanescentes aí da Copa de 2018 Irvine com seu rabo de cavalo quase 1,90 de altura joga atualmente no São Pauli da Alemanha o Aaron Moy também foi formado no futebol inglês mais especificamente no Bolton ele brilhou com a camisa do Melbourne City na temporada 2015-16 em que ele meteu 17 gols em 30 partidas e o Manchester City levou ele mas ele nunca teve a oportunidade de jogar de fato pelo Manchester City ele foi emprestado pelo Huddersfield que estava na segunda divisão e conseguiu acesso com o Moy sendo titular ele foi comprado ficou no clube mais duas temporadas depois se transferiu para o Brighton também na Inglaterra foi para o futebol chinês e nessa temporada 2022-23 está fardando com a camisa do Celtic lá na Escócia já está com seus 32 anos o Aaron Moy teve momentos muito bons aí no passado mas já não está mais naquela Brastemp não quem aparece como alternativa para suprir esses volantes é o Riley Magui atualmente jogador do Middlesbrough da segunda divisão inglesa ele que tem 23 anos é canhoto um jogador mais jovem quem faz as vezes aqui de um camisa 10 é o Aiden Hrustit que é um canhotinho muito técnico bate muito bem na bola nessa temporada ele se transferiu para o Elas Verona da Itália mas tinha jogado os dois últimos anos pelo Eintracht Frankfurt da Alemanha inclusive fez parte do elenco campeão da Europa League eu deixei de bobeirinha aqui o Tom Rogich porque ele era considerado o grande craque dessa geração dessa seleção australiana é um camisa 10 de fato jogou muito tempo no Celtic da Escócia foi inclusive titular da seleção na última Copa do Mundo e na Copa da Ásia de 2019 mas essa temporada dele tem sido muito atribulada ele foi para o West Brom da Inglaterra onde tem apenas 4 jogos o West Brom que nesse momento está na segunda divisão inglesa e em nenhuma dessas partidas ele sequer completou 60 minutos em campo e uma outra opção que eu acho que vale a pena a gente falar é sobre esse rapaz aqui Garang Kuo ele tem 18 anos ele é muito molecote eu estava vendo uns vídeos dele e lembra muito o Robinho quando ele apareceu naquele início de carreira lá no Santos e não estou falando necessariamente do talento mas do estilo de jogo até do biotipo muito rápido, habilidoso ele pode ser aqui um camisa 10 pode cair pelas pontas na última temporada ele jogou 10 partidas pelo Central Coast lá da Austrália fez 4 gols e deu uma assistência e recentemente ele foi comprado pelo Newcastle da Inglaterra provavelmente não vai ser titular na Copa mas é um cara que deve ser lançado ali no segundo tempo para ver se faz alguma coisa diferente já que parece ser um rapaz realmente muito talentoso o responsável por dar velocidade ao time pelo lado direito é o Martin Boyle atacante baixinho já experiente 29 anos teve uma rápida passagem pelo Al Faisali da Arábia Saudita recentemente mas o clube dele durante praticamente toda a carreira é o Ibernian da Escócia e ele defende a seleção australiana mas é nascido lá em Aberdeen ele é escocês de fato e fez toda a sua carreira lá na Escócia tirando esses 6 meizinhos aí na Arábia Saudita pela esquerda o mais cotado para ser titular é o Auer Mabil um jogador que atualmente defende o Cádiz da Espanha ele que também tem raiz africana nasceu no Quênia é um cara que passou algumas temporadas no futebol da Dinamarca pelo Midland e ganhou a posição do Matthew Lecky que é um dos jogadores mais experientes dessa seleção jogou a Copa de 2014 a de 2018 o Lecky que jogou muito tempo no futebol alemão com a camisa do Borussia Mönchengladbach jogou no Frankfurt no Ingolstadt no Hertha voltou para a Austrália na última temporada está lá jogando no Melbourne City mas é um cara que não está mais no seu auge técnico ele tem 73 jogos e 13 gols pela seleção e aí nós chegamos ao comando de ataque onde a Austrália tem 3 jogadores mas no final das contas não tem nenhum o Jamie McLaren tem 29 anos e deve ser o titular pelo menos aí no primeiro jogo da Copa ele foi artilheiro do campeonato australiano nos últimos 3 anos e nessa atual temporada em 4 partidas ele já meteu 5 gols então tudo leva a crer que ele vai ser artilheiro de novo mas nas oportunidades em que ele saiu do futebol australiano ele nunca conseguiu produzir muita coisa ele teve no Ibernean da Escócia onde não brilhou teve no Darmstadt da Alemanha em que jogou 8 partidas e não fez nenhum gol ele foi formado no futebol inglês no Blackburn depois passou pelo Norwich então ele é um ótimo centroavante para consumo interno mas em grandes ligas nunca se provou o Adam Taggart aparece como outra opção é um jogador que tem 29 anos e esteve na seleção australiana na Copa de 2014 jogou 2 partidas naquele mundial mas não fez gol ele que foi muito bem pelo Newcastle Jets da própria Austrália foi parar no Fulham da Inglaterra mas nem jogou no Dundee United da Escócia foram 9 partidas e nem 1 gol e desde 2021 está defendendo o Cerezo Osaka do Japão onde tem números bem discretos nessa temporada 2022 são apenas 7 gols em 25 partidas e a outra opção o Mitchell Duke é um cara mais poste mesmo um jogador fisicamente muito forte que também não é de meter muito gol com a camisa da seleção ele tem 8 gols marcados em 21 partidas já está com 31 anos inclusive ele é jogador do Fajiano Okayama da segunda divisão japonesa em 2022 em 36 jogos tem 8 gols e 3 assistências mas com todo o respeito que merece o nosso querido Duke ele dá uma apanhada da bola realmente não é um grande atacante a Austrália promete ser um time duro inclusive de assistir realmente não é uma seleção que tenha nenhum jogador que você fala assim não, esse cara aqui pelo menos dá uma esperança o pessoal é bem limitado mesmo a Austrália já teve gerações bem melhores tipo aquela de Harry Kirill e Viduca jogadores que foram até importantes em Premier League e a seleção peruana realmente está de parabéns de não ter conseguido fazer um gol sequer em 120 minutos é claro, a Austrália tem os seus méritos defensivos o pessoal é obediente taticamente mas talento é escasso é uma seleção realmente das mais fracas da Copa mas às vezes algum adversário entra menos concentrado eles conseguem fazer uma surpresa encher o saco endurecer uma partida vamos ver o que dá para ver da Austrália mas as minhas expectativas são muito baixas se passar de fase vai estar no lucraço se gostou do vídeo não esquece de deixar o like se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar as suas opiniões sobre a seleção australiana amanhã tem outro vídeo dessa série muito obrigado por acompanhar um abraço e até o próximo vídeo valeu e até o próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma